Bom dia meus amores e minhas amoras, eu tô aqui em Uberlândia ainda, tô aqui na JBS, agora é 11h43, tá com 30 graus e eu entrei pra carregar agora, gente, dá uma olhadinha aí, dá uma olhadinha aí que eu entrei agora pra carregar, né? E passei na balança ali, fiz os pesos, ó, entrei pra carregar agora e eu quero contar pra vocês o que aconteceu comigo ontem. Gente do céu, ó, comprei a geladeira pro marido, né? E aí eu tava entediada de tá aqui, cansada de tá ali esperando, espera, espera um calorão. E aí eu resolvi fazer uns bordados, um bordadinho ali pro netinho, pra netinha, deixa eu mostrar pra vocês aqui o que eu tô bordando. Bordando esse jacarezinho aqui, gente, ó, que o meu netinho gosta, aí eu tô fazendo esse bordado aqui pra ele, ó, o jacarezinho tá ali, ó. Vou mostrar aqui agora como é que tá ficando aqui no tecido. Olha só, já tá tomando forma de jacaré, né? Então, gente, eu tava entediada de ficar parada, né? Sem fazer nada. E eu não tenho paciência pra ficar em TikTok, essas coisas assim. Aí eu resolvi, eu resolvi bordar. Resolvi bordar. Só que os meus materiais de bordado estavam embaixo da cama. E como eu comprei a geladeira, que tá lá, eu puxei, abaixei o banco do carona, puxei a geladeira um pouquinho mais pra frente, ergui e enfiei o braço, esse braço, gente, esse braço aqui, debaixo da cama pra pegar os material pra começar a fazer o bordado. Gente de santo, despencou a cama, veio com tudo assim, ó. E caiu em cima do meu braço, eu fiquei com o braço preso embaixo da cama. E daí eu tava com o braço direito preso, eu tava nessa posição assim, presa assim. E eu não conseguia levantar, porque eu peso, né, com esse braço aqui. E fiquei presa ali, daí eu fui puxando o meu braço assim, fui puxando, puxando. Enfim, gente. Tá começando a rochear, né? Rostear aqui, rochear ali, aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Começando a rochear aqui em cima. E quase quebrei meu braço, gente. Não quebrei porque Deus guardou e não deu fratura. Mas os meus colegas ali de trabalho, da Transment, trouxeram pomada gelol. A gente foi passando, passando pra aliviar. Mas tá um calombo enorme aqui. Tá um calombo enorme aqui e dor. Senti dor a noite inteira nesse braço. Ele parece que até tá meio que febril, assim, sabe? Quando a gente machuca, que fica quente, assim, o local do machucado. Tá bem nesse tipinho aí. E aí, o dia ontem foi isso. Foi bordando, foi... É... É... Indo buscar água, indo na portaria pra entrar se ia carregar. Esse tipo de situação. E quando foi sete e meia, daí podia entrar pra tomar banho. Porque daí não precisava entrar de calça e nem de sapatão. Podia ser de chinelo de dedo. Aí vocês imaginam o calor de trinta graus, né? É... Pra enfrentar. E graças a Deus passou, né? O dia. E hoje amanheceu aí. E nada desse chamado. E quando foi agora 11h15, me chamaram. E aí já tô aqui encostadinha, né? Tô carregando aqui lá pra Baixada Santista novamente. Vou mostrar um pouquinho aí pra vocês. Porque eu não posso mostrar muito. E provável que a descarga amanhã eu acho muito difícil. Porque até a nota sair, se sair hoje, né? Se essa nota sair hoje. Se não, só sai amanhã e segunda-feira que nós vamos ter que chegar lá no destino. Então é isso, meus amores. Daqui a pouco eu volto aí pra mostrar mais um pouquinho assim pra vocês. Grande beijo. Então, meus amores e minhas amoras. Eu tô paradinha aqui ainda. Acho que já carregou. Peraí, eu vou ver. Já carregou, né, Peredo? Terminou aqui então, pessoal. Ah, tem que tirar o carro ali, ó. Aham. Terminou aqui, tá? O carregamento agora. Tô conversando ali. Eu quero mandar um abraço especial aqui pro Thiago Souza. Que veio aqui me cumprimentar. Tirou uma foto comigo. Vou botar aí pra vocês verem também. Gostou muito, né? Admira demais o trabalho das mulheres caminhoneiras. E o meu trabalho também. A gente fez duas fotos ali fora. Conversamos um pouquinho. Ele é gerente aqui, eu acho que da JBS. E uma pessoa muito querida, muito amável. Veio aqui conversar, perguntar como é que era nós, mulheres, na estrada. Como é que é o nosso dia a dia, né? Eu expliquei pra ele, contei os altos e baixos da nossa profissão. Mas... A gente tem que sempre ter fé em Deus, né? Não podemos nunca perder as esperanças que nós temos no nosso Deus. Porque... Vou fechar aqui, gente. Vou ligar o caminhão. Porque a gente sabe como é que é, né? E aí? E aí, ó. Aqui. Já tá pra funcionar esse vestido. Então, pessoal. Daqui a pouco nós voltamos aí. Vou puxar o caminhão pra frente agora. E daqui a pouco a gente volta aí pra finalizar esse vídeo com vocês. Mas já vamos finalizando lá no outro lado. Daí, lá no lado de fora. Grande vez que daqui a pouco eu volto. Meu Deus, pra mim é um apiô no chão. É um apiô arqueado, macho. Agora é aqui, né? Vou lá e já volto aí, gente. Então, pessoal. Já tô saindo aqui de dentro. Tô indo pra balança agora, né? Vou pra balança. Vou pesar. E vou sair pra fora. E aqui que é o tormento. Porque não tem um espaço aqui pra virar na balança que é horrível. Vamos ter que fazer uma jogada de mestre aqui. Vamos ter que fazer uma jogada de mestre aqui. Então, pessoal. Passei aqui na balança já. Agora vou sair. Tô saindo, né? Vou sair aqui, fazer a quadra toda. Voltar e encostar lá atrás do avan que tá lá, ó. De novo. Pronto. Eu só dou uma quebrada aqui agora. Esse caminhão não tá legal. Tá certinho. Tá tudo certinho. Agora vou fazer a volta na quadra aqui. Vou encostar ali atrás do avan de volta e esperar as notas. Talvez saia hoje ainda, no final do dia. Talvez não saia. Só Deus é que sabe agora. Vamos aguardar. Opa, caiu ali as coisas de cima do avan de volta. Eita. Vou parar por aqui, por quê? Se não, depois eu não consigo abrir pra passar ali. Vamos lá. Tchau, tchau. A gente dá a volta na quadra sempre, né, pra poder ficar de frente pra lá, porque... Ih, olha aí, não dá pra dar um passo que já bloqueia, benção. Atenção, este veículo será bloqueado e o desbloqueio não defende o doce. Ainda bem que eu já tô aqui. Atenção, este veículo será bloqueado e o desbloqueio não defende o motorista. Tem que sair bem aqui na frente e virar. Atenção, este veículo será bloqueado e o desbloqueio não defende o motorista. Opa, olha aqui. Atenção, este veículo será bloqueado e o desbloqueio não defende do motorista. Atenção, este veículo será bloqueado e o desbloqueio não defende do motorista. Bloqueou gente Ai 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 Como eu gosto disso Fim de carregamento enviado Abertura de nave Chegando aqui já gente Pessoal Do outro lado Eu dei a volta na quadra O veículo bloqueou Estou indo ali com o caminhão bloqueado Mas o importante é chegar ali Chegar ali E esperar Comer alguma coisa Vocês perceberam que aqui Não tem nada Ainda bem que eu tenho uns biscoitinhos aqui Que eu vou roer esses biscoitos O meu amigo lá Que vai carregar também Para o Cubatão Já Já foi Acho que lá na portaria Para saber se Então é isso Daqui a pouco eu volto Então meus amores e minhas amoras Já acabei de pegar as notas E estou saindo daqui E estou saindo daqui a agora Minha descarga é só para segunda-feira Dia 23 Então Vou de boa Porque não adianta ir lá para Cubatão Porque lá Não tem onde ficar Não tem onde encostar o caminhão Daí Eu vou de boa Vou ancorar ali nos 56 Segunda de manhã eu saio Porque a minha entrega lá É dia 23 9 da manhã Então Eu não estou com pressa E Agora é 3 horas e 54 minutos 30 graus Calor continua E Eu espero que vocês tenham gostado Gente Desse Carregamento que eu fiz aqui na JBS De Uberlândia Fiquei Ontem Eu cheguei 6 da manhã Passei o dia e a noite Né Aí hoje era Quase 11 horas Me chamaram para carregar Eu entrei Carreguei Saí Meio dia e pouquinho por aí Para carregar foi bem rápido E Peguei agora a nota Então Estou dando linha na pipa Nesse momento Mas eu quero agradecer A companhia de todos vocês Grande beijo a todos vocês Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau